Olá pessoal, namastê, eu sou Dani Mesquita, professora de yoga na fábrica de cultura Vila Nova Caxeirinha e todas as manhãs de domingo eu compartilho com vocês aqui no canal das fábricas de cultura no YouTube uma prática de yoga para você fazer em casa e a aula de hoje está muito legal, é para aquele pessoal que está trabalhando em casa aí no home office e até mesmo para quem já voltou para o escritório, essa aula é para aquelas pessoas que trabalham muito tempo sentados numa cadeira e que por estarem ali muito tempo começam a sentir desconfortos no corpo, principalmente aqui na região do pescoço do trapézio, pescoço ombros e também nas costas, principalmente na região lombar, aqui atrás da cintura. Então por isso hoje eu estou aqui sentada nessa cadeira porque a prática vai ser na cadeira e focada nas pessoas que trabalham em escritório, em home office, ok? Então espero que vocês gostem e vamos lá! Primeiramente nós vamos precisar de uma cadeira para fazer essa prática, tá? Então se você está assistindo a aula aí, já está na cadeira ou até mesmo no sofá, você já pode aproveitar que você está sentada assim e fazer essa prática. O ideal é que os seus joelhos fiquem alinhados com o seu quadril, tá? Isso é importante, então eu vou virar de lado para você ver, né? Aqui ó, eu digo esse alinhamento aqui ó, joelho até o quadril, tá? Aqui no meu caso está até um pouquinho mais para baixo, mas não tem problema. O importante é você ficar com a planta dos pés em contato com o chão e esse distanciamento dos pés dos joelhos é o mesmo da largura do seu quadril, tá? Então percebe aqui ó, tem o mesmo, a mesma medida, né? Quadril, joelhos e pés, certo? Estou sentada mais na ponta da cadeira, porque se eu levar o meu quadril muito lá para trás e encostar na cadeira vai desalinhar, né? Então olha o que vai acontecer, meu pé já vai sair do chão e o importante é que os calcanhares também toquem no chão, tá? Então essa é a postura inicial, perfeita para fazermos os exercícios de yoga na cadeira. Existe sim aulas de yoga na cadeira, tá? Para o pessoal que trabalha em escritório e também para o pessoal da terceira idade, né? Que tem muita dificuldade para ficar em pé e algumas pessoas também que têm deficiência física, tá? Então muitas pessoas, até para quem não tem nada, né? Quem não é idoso, quem não tem deficiência, quem não trabalha em escritório pode fazer uma prática de yoga na cadeira, é mais restauradora, tá? Mais relaxante. Por estarmos assim, simplesmente sentados, né? Então vamos lá, nós vamos começar observando a nossa postura. Então nós vamos começar aqui fazendo alguns movimentos de pescoço. Imagine que você está sentada ou sentado na sua cadeira aí no seu escritório e aí você está lá durante muito tempo lá, né? Com o foco, né? O olhar na tela do computador e esse foco o tempo todo e esse trabalho aqui do digital e tal e aí você começou a sentir pescoço. Começou a sentir a nuca, começou a sentir pescoço e começou a sentir ombro, tá? É nessa hora que você vai parar e vai fazer isso aqui, ó. Você vai imaginar um lápis no queixo e vai desenhar cinco círculos em cada sentido. Horário para a direita, anti-horário para a esquerda. Vamos lá? Um, inspiro, expiro, expiro, dois, inspiro subindo, expiro descendo, três, quatro, quatro, cinco, inspira, sobe, expira, desce. E ao trazer o queixo no peito, vamos no sentido anti-horário. Um, inspira, sobe, expira, desce. Então, o ritmo não é muito rápido e também não é muito devagar. É no ritmo da respiração. Três, inspira, sobe, expira, desce. Quatro, imagine o lápis no queixo. E cinco, inspira, sobe, expira, desce. Ok? Terminou esse movimento circular, agora nós vamos fazer movimentos de subir e descer a cabeça. Aproxima o queixo do peito o mais que puder. Aí você vai sentir um alongamento aqui na sua nuca e em seus ombros, na parte de trás das costas. Como se fosse uma cruz, aqui atrás do pescoço. Três vezes, inspire, levante a cabeça, olha para cima e olha para trás. Você vai sentir a nuca contraída, ombros para trás. E aqui acontece um alongamento em forma de cruz. Ombros para trás, queixo erguido. Solta o ar, vem com queixo no peito. Mais duas vezes. Inspira subindo. Contraio a nuca. Expira descendo. Descontraio a nuca. E três. Inspira subindo. Respira descendo. E alinho a cabeça e já estou sentindo aqui um alívio no meu pescoço, tá? Por isso é importante praticar direitinho. Agora, a mão direita. Vamos abrir os braços em cruz, tá? E aí, eu vou inspirar aqui. Na expiração, vou com a mão direita no lado esquerdo do abdômen. A mão esquerda vai na orelha direita e eu puxo a cabeça para o lado esquerdo. Então, inspiro, abro os braços em cruz. Expiro, ó. Quando a mão chegou lá na orelha, você puxa para o lado direito, tá? Então, você vai puxar a cabeça sempre para o lado onde está a sua mão aqui no abdômen. Inspiro, abrindo os braços em cruz. Expiro, ó. Uma mão vai na orelha, a outra vai lá do lado da cintura. E puxa a cabeça. Inspira, abre os braços em cruz. Expira, alonga. Alonga, inspira, abre. Expira, alonga. Só você fazendo para você sentir esse movimento, tá? Aqui estamos trabalhando ombros e pescoço. Alongando as laterais do pescoço, ó. Você não precisa puxar muito a cabeça, tá? Segurou aqui a lateral, ó. Vai só um pouquinho para o lado. E mais uma vez para cada lado. Ó. Inspira, cruz. Expira, alonga. Inspira, cruz. Expira e vem com as mãos em cima das coxas, ok? Trabalhamos já bastante o pescoço. Agora, ombros. Então, vamos fazer assim, ó. Juntar a pontinha dos dedos e trazer os dedos em cima dos ombros. E aí, nós vamos girar os braços para trás, ó. Sempre mantendo as mãos em cima dos ombros. Vamos imaginar que os nossos cotovelos são pontas de lápis. E aí, você vai desenhando os círculos bem amplos e caprichados nas laterais. E você vai começar a sentir, quando estiver fazendo esse movimento, uma ótima massagem em seus ombros. E não só nos ombros, nas costas também, tá? Vamos um pouquinho de trás para frente também. Ó. Tanto na parte alta das costas, como nos ombros e também no peito, tá? Ok. Venho com as mãos em cima das coxas. Agora, nós vamos trabalhar numa postura muito importante para essa região aqui das costas, que fica bem dolorida quando a gente fica bastante tempo sentado trabalhando, tá? Que é glúteos altos e principalmente lombar. E, ao mesmo tempo, a soltura dos ombros e da cabeça. Vamos lá? É simples. Muito simples. Eu vou inspirar. E na expiração, eu vou começar a descer o meu tronco, ó. Só que o umbigo vai descer primeiro. Abdômen, segundo. Feito, vem descendo em terceiro, em cima dos joelhos. E observe meus pés. Eles estão plantados no chão, alinhados com o meu joelho, tá? Então, essa posição das pernas é importante. Tenha um espaço aqui de um palmo mais ou menos entre meus pés. Pra você poder fazer isso aqui, ó. Soltar. Tá? Então, olha só. Eu estou completamente soltando o peso da minha cabeça. Meu queixo está na direção do peito. Estou soltando completamente os ombros e meus braços. Por isso é que fiz essa posição com as mãos. Tá? Porque se eu faço assim, eu não consigo relaxar tanto os braços. Então, você vira a ponta dos dedos pra trás. E coloque o dorso das mãos e coloque o dorso das mãos ao lado dos pés, tá? Aí você vai ficar com o olhar lá embaixo da cadeira. E olha o que está acontecendo na sua região lombar. Tá? Aqui, ó. E está alongando. Ó, então eu vou começar a sair. Pra você não forçar muito a sua coluna, venha com as suas mãos em cima dos joelhos. Vai encolhendo o seu umbigo. Você vai subir de baixo pra cima, desenrolando a sua coluna. Tá? Sempre subindo a sua cabeça por último. Lembra de subir a cabeça por último. Certo? Então, só isso que você já fez, de flexionar o tronco pra frente e ficar lá embaixo, vou recomendar você ficar de 5 a 10 respirações, tá? Eu mostrei pra você a postura, fiquei um pouquinho, não falei da respiração. Mas o ideal é que você conte 5 ou 10 respirações lentas e profundas. Que é pra dar o tempo ideal da sua região lombar alongar, tá? Então, essas vértebras lombares, elas criam muita pressão em cima dos discos. Que são os amortecedores da nossa coluna, né? Pra não ter o impacto de um osso no outro, tem um disco amortecedor entre cada vértebra, tá? E o que acontece na região lombar é que esses discos vão sendo pressionados pelas vértebras devido aos vícios de postura e vai gerando muitos problemas de lordose, hérnias de disco nessa região, o que traz muita dor. E quando eu faço esse alongamento pra frente, né? De abrir aqui atrás, o que estou fazendo? Criando um distanciamento entre as vértebras, aliviando a pressão sobre os discos, tá? Então, nós temos mais um exercício aqui maravilhoso. Ó, nós vamos ficar nessa posição que é super confortável. Só fiz isso, né? Eu até costumo a fazer isso espontaneamente. Quando estou sentada, você também já deve ter feito, tá? E aí nós vamos fazer a mesma coisa, flexionar o tronco pra frente. Só que agora nós vamos trabalhar um lado específico do nosso quadril, o que vai melhorar o nosso nervo ciático e também a lombar, tá? Então, ó, de novo, eu vou descer primeiro o umbigo, abdômen, peito. E aí você vem naturalmente soltando aqui o peso do seu tronco pra baixo, tá? Você não... pode ser que você não consiga, né? Ir tanto. O que é o mais importante? É ir com as mãos no chão? Não, o mais importante é você sentir que está conseguindo soltar a sua cabeça, os seus braços, o seu tronco. E você está com apoio aqui, ó, nesse pé. Portanto, é importante o posicionamento desse pé, tá? Ele está alinhado com esse joelho. E aí você vai fazer a mesma coisa, contar suas respirações. Vou recomendar cinco respirações de cada lado. Pra sair, vem desenrolando, não se esqueça. Sobe desenrolando devagarzinho, afundando o umbigo, contraindo o abdômen. Desenrole vértebra por vértebra da sua coluna e sempre a sua cabeça por último, certo? Outro lado. Vou lá embaixo. Você vai sentir, sim, um pouco de dor aqui, ó, atrás da sua coxa, atrás aqui do seu quadril, tá? E isso é totalmente normal, essa dor. É importante que você se apoie nesse pé. Esse apoio é importante. Então, faz o alinhamento, por favor. Joelho com o pé, pé bem plantado, tá? E aí você pode soltar todo o peso aqui, ó, dos braços, da cabeça, dos ombros. Dois, certo? Solta mesmo. E vem desenrolando devagarzinho, se apoiando no abdômen pra poder desenrolar. Ok? Então, é isso, pessoal. Espero que vocês pratiquem porque traz muito alívio pras dores no seu corpo. E vocês perceberam que eu fiz isso sentada numa cadeira, tá? Então, não consegue praticar agora comigo aqui, online, você tem essa aula gravada, tá? Então, se programe pra você num outro momento fazer essa prática. Pode ser que nesse momento aí o ambiente na sua casa esteja um pouco agitado e você não consegue praticar. Volta aqui no canal, seleciona uma aula pra você praticar. Tem diversas aulas de yoga comigo aqui no canal das fábricas de cultura. Lembrando que essa é uma parceria também com a Poieses e o governo do estado. Gratidão, namastê e até a próxima aula.